E aí, família? Tamo de volta, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, cara? Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado a vocês que têm se inscrevido, têm deixado o like. Pessoal, peço pra vocês continuarem compartilhando, comentando, deixando sugestões. Mas eu vim aqui rapidinho, rapaziada, antes desse drum cover, pra explicar a vocês, às vezes, tem um zerrinho ou outro, que pro recurso que eu tenho hoje fica difícil de estar reparando esses erros. Porque é o seguinte, tem maneiras de fazer isso, porém, eu hoje não tenho esse recurso. Eu gravo jogando o microfone ali, jogando pra essa mesinha, e da mesinha jogando pra esse celular que eu falo com vocês. Então, assim, eu gravo direto, não tem recorte. Então, eu queria pedir pra vocês a consideração, os erros, não só nessa música, que não tem tantos, mas, assim, tem alguns que me incomodam, sabe como é que é música, né, cara? E nas outras músicas, porque hoje é o recurso que eu tenho, vai melhorar, como melhorou o espaço, como vocês podem ver. Mas é isso, rapaziada, vim aqui pra deixar um abraço pra vocês. Tamo de volta aí, tava viajando, tirando aquele tempo com a Dona Maria. E é isso, rapaziada, grande abraço, Deus abençoe. Fiquem com o vídeo aí, tá, viu? Jornal da TV Próximo dia, tá, viu? E aí, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody but you I don't wanna love nobody Love nobody but you